E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Pra falar do Free Fire aqui, o que mais me levou assim a engajar dentro do game? Foi assim, fui convidado pra me tornar um personagem em 2019. Beleza. A primeira conversa era essa? Não, a primeira conversa era pra fazer um show do final do campeonato mundial, pra fazer uma música tema, que é a Vale Vale. Vale Vale. E aí, só que eu acho que muito pra uma influência que eu já tinha na China, a galera falou, não, pô, vamos fazer um personagem e tal, porque eu tenho uma história com a China bem maneira, assim, tem um tempo já. E aí o jogo, ele é chinês, né? Ele é a matriz dele lá. E enfim, aí, pô, vamos fazer um personagem e bora. A sua história, as suas músicas é muito estourada lá? É porque lá, a China é muito louco, né? Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. Então, é tipo um próprio ecossistema ali. Nossa, não tem nós, viado, lá? Não, não tem, não tem. E aí, tipo, quando eu entrei lá, assim, a gente fez um trabalho bem maneiro, assim, é porque eu já contei essa história, só pra não ficar muito redundante. Mas basicamente... Mas lá você tem um nome bom. É, porque lá a galera via muito pela colocação dos top 100 DJs. Como eles não tinham outro parâmetro de referência, eles viam por esse. E aí, eu já era 44 do mundo, uma coisa assim, uns seis anos atrás. Então, a galera, tipo, foi me contratando. Eu fui fazer o meu nome, fiz duas campanhas com a marca de cerveja grande lá, já me ligando aqui já. E aí, fiz também as músicas com a galera lá, famosa e tal. E aí, fui construir uma carreira lá. Enfim, voltando pro Free Fire da Garena. Aí falaram assim pra mim, cara, qual superpoder você quer ter? Se você pudesse escolher um superpoder, qual que seria? Invisibilidade. Puta, isso aí, mas aí não, isso aí é melhor. Eu voar, eu queria voar. Mas não pode. Eu voar. Visibilidade no Free Fire é seu poder mais... Mais sinistro. É, de otário. Mas como eu não pensei nisso, porque eu não conhecia o game a fundo, eu falei, cara, vou falar o que eu queria na vida real. Falei, pô, eu quero poder curar as pessoas. Tem como? Pô, tem. Que fofo. As caras ainda foram gente boa e falaram assim, vou te dar mais... Então, vou te dar velocidade também, tá ligado? Aí já que você é muito bonzinho, vamos dar uma moral pra ele. Aí os caras falando com o Cristiano Ronaldo, que você quer, quero matar todo mundo. Aquele é mente competitiva dele. Passar por cima. Quero passar por cima e vir mil gols, oito bolas de ouro. Exatamente. Ah, então isso veio de você. É, quando perguntaram pro Cristiano Ronaldo, ele teve que falar assim, irmão, eu sou o mais pico. Eu sou o mais foda. Então eu quero ser o mais foda e o melhor. Só que sabe o que acontece? Esse dia ia chegar. O Cristiano Ronaldo foi nerfado. O que significa? Ele perdeu a habilidade dele. Agora o Alok voltou. Sério? Todo mundo tinha me trocado pelo Cristiano Ronaldo. Nem adianta ele falar que não trocou. Todo mundo me trocou, tá ligado? Você ficou chateado? Eu fiquei. Todo mundo, mano. Mas os moleque que vem aqui, as vilas que vem aqui do Free Fire, eles falam assim, o Cristiano Ronaldo quando chegou era roubado. É. Não tinha como ganhar o cara. Você pode ter certeza. O chat agora deve estar assim, fora CR7, fora CR7, fora CR7, porque a galera realmente... É, acho que destabilizou muito assim, sabe? Assim como o Alok também destabilizou quando ele entrou. Porque essa habilidade, ela foi uma parada nova ali, que no mundo competitivo, ela era essencial, assim, saca? E aí, depois daquilo, o que me realmente interessou, assim, a mergulhar de ponta, velho, foi não dentro do publisher, né? Dentro do jogo em si. Porque o jogo é muito maneiro, mas o que aquilo representava em quem estava jogando aquele jogo. Qual que era a comunidade que consumia aquilo? Porque eu comecei a notar... É, eu comecei a notar muito aquela questão da acessibilidade, né? Que é o jogo da categoria Battle Royale, que pela primeira vez na história deu oportunidade pra muitas pessoas jogarem, né? Entrou, assim, no Brasil real, vamos dizer. Não é só quem tem Playstation ou quem tem computador, sacou? Então, deu oportunidade. E segundo ponto, cara, eu percebi o seguinte, velho. Eu fui jogar, assim, aí o menino... Ah, porque eu sou um lixo, eu não vou ser nada na vida, não sei o que e tal. Eu falei... Meu irmão, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 12. Cara novinho. Aí eu falei, mano, mas já tem 12 anos, eu já estava falando isso, como assim, velho, e tal? E naquele momento eu percebi assim, eu falei, meu irmão, a gente está falando de mudar o Brasil, né? Mudar e tal, o Brasil vai... Mas se a gente não fizer agora algo, só vai mudar a geração do meu filho que acabou de nascer, porque a geração já está aí. Eles estão vivendo um ciclo muito vicioso, assim, de que às vezes eles não têm a perspectiva, mano. Ele vê que às vezes o pai está desempregado, a mãe vive o tio, não sei o que, e aquela é aquele horizonte dele, sacou? Então, tipo assim, naquele momento eu falei, cara, e é muito louco porque eles não assistem TV. Porque eles estão aqui, não pode ir para, eles estão em vários lugares, mas assim, eles consomem o próprio ecossistema deles. Então assim, minha mãe te viu na Fátima Bernardes, minha avó te viu na Ana Maria Braga, não sei o que, mas eles não estão lá. E a questão é, eu falei, caraca, olha que ativo forte, né? Você ter a atenção dessa galera, que é a nova geração, e que eles estão totalmente descentralizados. Então ali eu falei, cara, aqui é uma oportunidade de ouro de eu poder, de alguma forma, levar algum tipo de transformação para a galera. Então eu criei um template chamado Game Changer. Não por ser o divisor de águas, mas por querer mudar o jogo através do, mudar a vida das pessoas através do game, né? E aí, em parte disso, eu também fiz uma doação para o Instituto Alok, que também atua muito nesse segmento. Que foi através do personagem do Alok, da Garena. Que o personagem, ele me gerou um lucro incrível, e eu abri mão de tudo. E aí, onde eu fiz a doação para o Instituto Alok, e para fora também.